Porta-se um outro, não são esses? Uma falcatura que fizeram para aqui e fechou-lhe. Eles foram o mesmo aldraões. Foram o mesmo aldraões, não sei se é. Assim já foi, pronto. Acertou tudo bem, pronto. Mas quer dizer, não se pode servir do vidro abaixado. Aqui é a mala. É isso aí, tá? Não é só a raiva ver não, não pera. Vou pegar a raiva. Vamos lá.